O rei da maldição Além da real e na ficção Eu vou debrazer o seu maior vilão No domínio do mal do rio, mas o Kunap Toca na minha alma e não vai ter perdão De volta pelo caos, essa é minha intenção Pode cê perceber a minha expansão Não tem jiu-jitsu nem olhos, o que me derruba O rei da maldição Além da real e na ficção Eu vou debrazer o seu maior vilão No domínio do mal do rio, mas o Kunap Toca na minha alma e não vai ter perdão De volta pelo caos, essa é minha intenção Pode cê perceber a minha expansão Não tem jiu-jitsu nem olhos, o que me derruba Eu sempre fui perdição no passado Não me mataram por completo, rimor tá de fato Meu espírito voltou nesse meu nome Mato após ele comer um fragmento Do tetamodissuado A encarnação do mal chegou na roda Acerta pela ação Pra mim se apelar um agora Nova man não morro não Eu sempre volto mais forte Você me inveja ou vacilão Quem foi que te disse que veneno me afeta Não afetarão Mulheres e crianças, isso vai ser um massa Mil anos, o meu vício causou certa atrocidade Se indignavam com tanta barbaridade Só que pra ter, pra trocar e me pedir Não tinha nenhum gol Uma maldição que veio especial Se pode em um espírito imortal Se eu sou do mal E essa é o final Você vai vendo expansão territorial A lenda é real E eu sou vilão Guarda o nome do Sukuna na man Eu tô acima de qualquer maldição Invade a minha raula Que cê sabe bem No meu domínio perdoa o ninguém Marca até a sequência grita de gain Tenho jiu-jitsu se você não tem A sua ticeira quer jogar vagém Só porque eu sigo rico pra essa rida Você subestima mas paga pra ver De dedo em dedo vem breve lá em cima Tu só é seu tamanho é o tamanho e o poder Sabe isso quando cê corre Voltei agora eu tô no coce A lenda é real E chama-se morde Salsa joga muita whip no mole Não quer ver o sushi no meu reino se foge Só todo gold Jupa dano de forte Pra mim não passa de lock Forra menos e cê tá de deboche Maldição na best Wow Energia é 7 Eu em pedal do moleque Mas cê não consegue Se vincular com Sukuna Aceitar minha condição Se for a da bala pula Eu arranco seu coração Vou te mostrar um chuchu Se sou de verdade Um amigo gi Seu corpo vai ficar dividido em partes E vai parecer um sushi Uma até passa Duas é sacanagem Toca na white de novo Que eu te faço sumir Pego uma e volta bravo Menor tem habilidade Yes I know battle for Sempre jogando com o vaso Faça Esquadraços Vários olhares Não é mitologia Nem miragem Olhar de cima É Superioridade Eu converto meu trono Eu carrego a maldade Eu gosto Quando é essa rira Que me envolve Quando instinto profano Eu ódio domina minha mente Não hesito em mostrar O santuário mal levou Lente Lente Levo lente Levo lente Levo lente Eu vejo a maldição, além da real e da ficção Rebantei pra esse seu maior vilão No domínio do mar do rio me segurar Colga na minha rama e não tem perdão De volta pelo caso essa é minha intenção Quando você perceber a minha expansão Não tem jiu-jitsu, nem olha o que me derruba